Eu não vou negar Eu não vou negar, sem você tudo é saudade Você traz felicidade E aí? Não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu E aí? Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender E é o amor E aí? Você tá doido? Que faz eu pensar em você e esquecer de mim? Que faz eu entender que a vida é feita pra viver? E é o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que deu a boa base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Bom demais Mais uma vez Coração esquece tudo que você me fez E volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você E nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar E como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você E toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Vocês Amo você Aquela vida Amo você Eu amo Eu amo Amo você E desce uma geladinha que hoje eu vou perder Vou beber até amanhecer Vou beber até amanhecer Meu amor me deu fora Me xingou, mandou embora E disse que não quer mais viver Eu tô perdido Eu só vivo andando a esmo Se não tem, traz pica mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher Credo em cruzar Ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher Quero ir em cruzar Ave Maria Tá barrado! Deixa do jeito uma cerveja geladinha De garrafa ou de latinha Chama a turma da vizinha Avisa lá que eu vou O meu carrão vai voando pela estrada Vai rasgando a madrugada Avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Põe a sal, crosse na picanha Maturada, chame a rapaziada Pra jogar uma pelada Avisa lá que eu vou Eu tô chanado, coração tá de bandeja Toma um pica com cerveja Ouvido manda a setanete E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu E tem picanha, tem gatinha Mulherada até na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E tomar uma com limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou Essa aqui já colocou muito pescador Já paguei quem eu te via Graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a trainha de pesca Vai ser uma festa lá a lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora Nem joga bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou Que pescar Ver a mulherada na madrugada Ficando louca Que pescar que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem 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 Só você que me ilumina Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Agora é só vocês aí, vai! Vem forte! Vai ficar bonito agora aí! E vai saudar de ver se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu Versinho! E parecia um sonho Era um sonho Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembrar Lembrar De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Solta a bola, gente! Só vocês, vai! Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Siga o seu caminho, você tem onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar a explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira E você não sabe amar Se não fosse o seu costume E de brincar com meu coração E eu te daria O lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher E não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer E já é tarde É quase madrugada E eu não dormi Com você no pensamento Eu insisti Que eu não durmo assim Falar contigo E aí Só Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo O canal mais bonito do Brasil, vai! E ao dormir Abraça o travesseiro e vença em nós Dá a impressão que irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor E nós enverga mas não quebra, nós chacoa e não derrama Nós balança mas não cai, nós é bravo e bom de cama De burro nós não tem nada, só a cara de coitado Nós se finge de leitão, pra poder mamar deitado E osso duro de ruê, somos nós aqui do mato Tomando cachaça pura, comendo ovo de pato Cafilando a nossa roça, botando boi na invernada Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada Nós enverga mas não quebra, nós chacoa e não derrama Nós balança mas não cai, nós é bravo e bom de cama De burro nós não tem nada, só a cara de coitado Nós se finge de leitão, pra poder mamar deitado Se quer largar da sua mulher, manda ela pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra cuidar Se quer largar da sua mulher, manda ela pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra cuidar E você anda estressado e não dá conta do recado Ela fica aborrecida, ela quer cama e comida Você vive viajando, ou tá sempre trabalhando Ela pega no seu pé, não sei o que você quer Se quer largar da sua mulher, manda ela pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra cuidar Se quer largar da sua mulher, manda ela pra casa Manda lá, que eu tô pronto pra cuidar Como um anjo E você aparecer no meu coração Eu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Que loucura Uh, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Bom olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você Pra me fazer E o coral mais bonito do Brasil Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Olha aí Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho Dizemos só Você e eu Uh Bora fazer uma viagem Pro outro lado do planeta E essa é a história De um novo herói Cabelos compridos Cabelos compridos Arrolar no vento E pela estrada No seu caminhão E gravado no peito A sombra de um dragão E aí Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens E mais Enquanto isso Na estrada Saudade Vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Te buscar Saudade 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 Vem, vem, vem Te buscar Você não sabe o que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo voa E feche os olhos Diz Que ao meu lado Sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção E na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim E olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim Quero abrir você E do jeito Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou passou não voltará E o que tiver que vir virá virá Com toda força que tem a paixão Que vai tomar seu coração Oh Coisa boa Obrigado gente Quem é que tá apaixonado aí? Canta assim com a gente, ó Meu ex-amor Meu ex-amor se não for pede muito Passe comigo Um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Essa aqui vocês conhecem, ó Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Eu quero ouvir vocês, aê O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns dois milhão de anos Venha cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Minha vida, minha sonha Minha sonha Minha tiça Minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Meu amor é seu Minha púpila Minha púpila dilata No segundo ela relata Minha púpila E o meu amor é seu E o meu amor é seu Que dizer Não há ninguém Um alto astral Te amar ou vem Que a parada não quer mais Obrigado! Obrigado!